Ela ficou de quatro e o bumbum mexendo Ela olhou pra trás, quer ver o Paula dentro Ela empina o olho pra trás, ficou com o bumbum mexendo Ela quer, ela quer, ela quer ver o Paula dentro Ela quer, ela quer, ela quer ver o Paula dentro Ela ficou de quatro e o bumbum mexendo Ela olhou pra trás, quer ver o Paula dentro Ela quer, ela quer, ela quer ver o Paula dentro Ela quer, ela quer, ela quer ver o Paula dentro Ela quer, ela quer, ela quer ver o Paula dentro Olha só, fica à vontade, hein? Como você pode fazer? Como você pode fazer?